O que é a reforma do sistema judicial? Reforma, incluindo a política de imunização e o tribunal. O tribunal é um crime de imunização e o tribunal é um crime de imunização. planets são mais a todos os tribunais. O tribunal é o crime de imunização e o crime de imunização e o crime de imunização. E aí, o que eu tenho é que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Essa família tem que fazer. A gente não tem que fazer. Eu tenho que fazer. A gente tem que fazer. E o que eu tenho é que fazer. Eu tenho que fazer o trabalho. Comparência do Cira. Vocês estão aqui. A gente tem que fazer esse compromisso para isso. Aumia Rai, a Lobi TV TV, a Lobi Elela A Lobi TV TV, a Lobi Elela A Lobi TV TV, a Lobi Elela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto